Oi, tudo bem? Eu sou Jô Beraldo Buquerque. Isso que eu vou te mostrar agora, isso que eu vou te ensinar agora, destrói o ego de um homem e ele assume que te ama. Destruir o ego de alguém, baixar a crista de um cara que se acha, um cara que paga de gatão, que é o bonitão, que é o controlador, muitas vezes narcisista, muitas vezes manipulador, baixar a crista de um homem, fazer com que ele te respeite, fazer com que esse homem reconheça a tua grandeza e o quanto é importante a tua presença na vida dele, é algo que hoje você vai aprender e é algo que é muito importante para a tua felicidade. Quando eu digo muito importante para a tua felicidade, é uma questão de virar página, é uma questão de você olhar para o relacionamento e falar chega, eu não quero mais ser usada, maltratada, humilhada, virar contatinho, lanchinho da madrugada, chega, eu não quero mais trazer homem que não presta para a minha vida. E hoje eu vou baixar o ego porque a maioria dos homens que estão vivendo nesse momento, que estão na sociedade nesse momento, em relacionamentos nesse momento, em redes sociais, no dia a dia, em qualquer lugar, estão num momento aonde as mulheres estão mais desesperadas e estão mais fáceis, segundo esses homens, para que eles dominem, para que eles tomem conta. Então agora você vai baixar o ego do próximo homem que cruzar o seu caminho. A primeira coisa para você fazer com que o homem perca essa crista legalo, para que ele baixe a bola e assuma que gosta de você, a primeira coisa é esquece uma coisa que está no inconsciente coletivo das mulheres, que é aquela coisa de que, ah, tudo bem, eu mudo ele. Não, meu amor, esquece essa coisa de querer mudar. Isso é o primeiro erro básico que você tem que tirar da tua vida. Ninguém muda ninguém, então nós não vamos ensinar você aqui, ah, tu vai mudar esse cara, ele vai deixar de ser egocêntrico, narcisista, nada disso. Você vai aprender a lidar com isso e fazer com que ele sinta a necessidade de querer você. É diferente, então por isso que é importante que você cuide os cinco passos que eu vou te mostrar aqui. Então quando eu falo para você, não tente mudar, isso é ilusão. Ninguém muda ninguém, não tem aquela coisa, Ah, mas depois que nós casa, aí eu mudo o cara. Esquece isso, isso não acontece, isso é historinha para boi dormir e você não está aqui para ficar nessa mesma coisa que muita gente tenta e não chega a lugar nenhum. Segundo passo, nós temos que exercitar a empatia. Como que é a empatia? Você está lidando com uma pessoa que tem o ego muito elevado. Então, como que a gente bate? A gente vai lá e dá porrada também? A gente vai lá e briga? A gente vai lá e tenta mudar, já sabendo que não dá certo? A gente vai lá e começa a discutir? A gente vai lá e começa a ser metido também? Para quê? Para virar uma disputa? Para as coisas não irem a lugar nenhum? Um, briga com briga, egoísmo com egoísmo, nariz empinado para cá e para lá e para cá e é cada burro puxando para cada lado? Não! Não, você não tem que descer o nível. Você vai usar a empatia, a inteligência emocional. Quando uma pessoa tem o ego elevado, você usa daquela coisa da Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai usar a empatia. Você vai procurar ouvir essa pessoa. Vai procurar entender. Ai, Geover, só o que me faltava nessa altura do campeonato agora. Eu vou ter que ser a boazinha, a samaritana? Não! Mas você vai usar a tua inteligência para disfarçar que você está ali fazendo algo tranquilo. de boa, mas você está arquitetando o seu bote. Então, no momento, você vai levar para ele a empatia. Tipo assim, cara, me conta aí, fala, escuta, deixa ele se vangloriar, deixa ele impor o que ele pensa, o que ele acha. Mas, agora vem o segredo. Em vez de você só baixar a cabeça e ouvir, numa brecha e outra, você começa a impor os teus pensamentos. Olha, muito legal que você pensa sobre as estrelas serem assim, assado. Mas, olha, vou te falar uma coisa. Eu tenho também meus pensamentos. Eu acho que os planetas, eles giram mais para cá, mais para lá e não sei o que, além das estrelas. Aí você começa devagarinho, primeiro demonstrando empatia, carinho, entendimento, mas já vai infiltrando as tuas ideias também. Olha, eu penso assim. Por quê? Porque você conquista o egocêntrico naquele momento em que ele tem alguém para ouvir. Mas, como ele é acostumado a ter alguém para ouvir e mandar, impor e a pessoa baixar a cabeça, ele só acha isso. Mas, como você gerou empatia e você está ouvindo, automaticamente, não só dizendo sim senhor e não senhor, você já vai impondo também os teus pensamentos sem que ele perceba. Tá entendendo? Olha, o terceiro passo, e antes de eu falar dele, eu quero mandar um beijo rapidamente para você que está agora aqui comigo. Se você veio até aqui, muito obrigado pelo carinho. Um grande beijo nesse teu coração. Meu nome é Jouber Alguerque. Eu quero te convidar para conhecer também Jouber para Casadas. Coloca aí no Google e procura Jouber para Casadas. É para você que é casadinha. Um canal incrível, tá? Ó, me segue aqui nesse canal. Dá joia, comenta. Eu preciso muito do teu carinho. Eu preciso muito de você. A gente não vai em lugar nenhum sem ter o teu carinho, tá? E vou deixar aqui também meu telefone caso você faça uma consulta comigo. Próximo passo, já que nós estamos usando a empatia, nós vamos mostrar amizade. Mas quando eu falo mostrar amizade, não é virar aquela amiguinha, coleguinha. E ao mesmo tempo, por que nós usamos amizade? Porque ele, ele está mais à vontade com você. Ele está saindo com você. Tá rolando um momento e tal, não sei o quê. Então no momento em que se a pessoa começa a querer te dominar, você aparece com amizade, com carinho e fala assim, olha bonitinho, estou dando uma oportunidade para a gente e tal, como você já sabe. Mas assim, eu não tô apaixonada ainda. Mas eu não estou dizendo não. Eu gosto muito do teu jeito. Não esquece que o ego dele precisa ser alimentado e você precisa fazer isso por algum tempo. Estou gostando de sair com você. Você é um cara legal, um cara bacana. Eu gosto do teu papo e tal, não sei o quê, não sei o quê. Enche a bola, mas depois corta. Mas, mas, você não me conquistou ainda. Mas eu tô vendo que você tem jeitinho. Você tá quase me convencendo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, você deixa esse cara mais naquela, tipo, tenho que batalhar, tenho que correr atrás. Tô quase chegando, mas não cheguei ainda. E com elogio, carinho, empatia e amizade, nós estamos conseguindo. Agora, no próximo passo para que você quebre ele, você tem que lembrar, nesse momento, que você começa a encorajar esse cara. Você começa a contar pra ele momentos em que você tem coragem de resolver problemas teus, de trabalho, de vida, vitórias e coisa e tal. E entre uma conversa e outra, você fala assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. A gente já tá saindo um tempo, eu tô te conhecendo um pouquinho. Você é um cara lutador, guerreiro. Olha o elogio de novo aqui. Elogio, elogio, elogio. Acho lindo isso em você. Cara, agora vem o corte. Cara, mas eu sinto que você gosta de mim. Mas às vezes você tem um pouquinho de receio. Não é medo. Eu tenho uma travada, tipo assim, cara, mas se eu avançar e não sei o quê, não sei o quê, o que vai acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que eu estou dando uma oportunidade. Se quiser tentar daqui a pouco, lá pra frente, me conquistar alguma coisa assim, tem que ser um pouquinho mais audacioso. Não tenha medo de expor, não tenha receio de expor os teus sentimentos. Então você incentiva, encoraja e desafia. Mas sem impor nada. E por fim, o mais importante, paciência. Pra uma pessoa egocêntrica, assumir uma fraqueza, que pra ele é uma fraqueza gostar de alguém e depender desse sentimento, assumir um relacionamento leva um certo tempo. Você precisa ter paciência, calma, mas nessa perseverança, não baixar a cabeça e não dizer sim senhor e não senhor. Entendeu? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, que eu te ajudo. Eu estou aqui pra ouvir vocês. Um grande beijo. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz.